E a minha leitura de hoje é BPDP, Proga dos Sapos, volume 4. Então, galera, BPDP é uma agência do governo onde o Hellboy trabalhava, estilo a SHIELD, na Marvel. E onde estão os personagens que a gente conheceu ali na série principal do Hellboy? Seriam os personagens humanos da agência do governo que o Hellboy convivia. Olha, a minha leitura de Hellboy é bastante avançada, eu já lia toda a série principal, agora estou lendo essa série BPDP. Agora Spaw, Spaw eu li apenas o primeiro volume Origins, que é o que chegou no Brasil, né? O 2 está sendo distribuído agora. Então, assim, o que eu tenho a dizer é que Hellboy é muito superior a Spaw. Eu sei que os Youtubers teens estão aí fazendo muitos vídeos de Spaw, justamente por essa novidade. Ficou muitos anos fora do Brasil, uma editora independente pegou aí, mas não engatou. E assim está todo mundo fazendo vídeo, eu sei que está vendendo muito bem, mas assim, Hellboy é superior. Embora eu tenha lido apenas o primeiro volume de Spaw, o primeiro volume foi fraquíssimo e, ao meu ver, não vai mudar muito. Eu acredito que vai ganhar um pouco de qualidade, mas vai ser exatamente aquilo que está no primeiro volume, tá? Enquanto o Hellboy, se você pegar realmente o primeiro volume de Hellboy, que pela Mythos é a forma mais fácil de encontrar o Hellboy Omnibus hoje em dia, né? Número 1. Hellboy já começa no nível nota 10, já começa lá em cima, já começa explodindo a cabeça. Então, assim, se você tem dinheiro para apenas uma série, vá atrás de Hellboy, não vá atrás de Spaw, tá? É realmente o que eu estou dizendo. Spaw é aquilo feito com o povão, sabe? Que vai no desenho, no desenho massa véio. Só que aí você vai ler e é uma decepção. E Hellboy, à primeira vista, o desenho pode não ser muito bonito. Embora aqui o BPDP realmente é um pouco inferior, porque não é a arte do criador, né? A série principal vai ter a arte do criador. Então, assim, o que eu tenho a dizer é vá atrás de Hellboy. Embora Spaw esteja vendendo feito água, Hellboy com certeza é superior, tá bom? Até o próximo vídeo.